Eu lhe taparou a sua, eu não se usará, na cita do longe de mim, eu lhe taparou a sua, eu não se usará, na cita do longe de mim, eu lhe taparou a sua, É a senhora que não há comigo, só para ajudar Eu quero que você se pareja Eu quero que você se pareja Eu quero que você se pareja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL